Em Ouro Fino, na noite deste domingo, dia 2, por volta das 22h30, a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio das guarnições do 20º Batalhão de Polícia Militar, foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio no bairro Nossa Senhora de Fátima, Campinho. No local, testemunhas relataram ter ouvido disparos de arma de fogo e, em seguida, viram um homem de 40 anos caído ao solo no meio da rua. A guarnição policial, ao comparecer no local, realizou os primeiros socorros e acionou o SAMU, que, ao chegar, constatou que a vítima já se encontrava sem vida. Os militares apuraram que nenhuma testemunha presente visualizou o ocorrido ou soube dizer a motivação dos fatos. A Polícia Militar de Ouro Fino continua realizando diligências para elucidar os fatos e encontrar o autor. A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada para os trabalhos de praxe e constatou três perfurações de disparo de arma de fogo na vítima, sendo duas no ombro e uma no peito. A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população no que tange à segurança pública e ressalta que quaisquer denúncias sobre o autor podem ser feitas pelo 190 Emergência Policial ou 181 Disque Denúncia Unificado. Ainda sobre esse crime, o crime ocorreu na rua Henrique Dias, bairro Nossa Senhora de Fátima, a vítima de nome Iniciais A.A.O., 40 anos de idade. A autoria dos disparos e outras pessoas que podem ter envolvimento, a motivação e circunstâncias do crime serão investigadas pela polícia. A autoria dos disparos e circunstâncias do crime serão investigadas pela polícia. A autoria dos disparos e circunstâncias do crime serão investigadas pela polícia.